Se no passado Atualmente Ainda tem o mesmo amor E quem o sente Defende-o com mais fervor Embora já Não pretensa moriria E às vezes a burguesia Ele dê mais atenção O fado é fado Em qualquer lado cantado Mas não deve pôr de lado Sua velha tradição Pertence ao povo Foi o povo seu patrono E ainda novo Desde ele rei Deu-lhe um trono Depois então Em silêncio rigoroso No cartelão Foi padrinho O vinhoso Desde esse dia Fez o fado Ver quem era Cantado na moraria Pela famosa severa Mostrou assim Com orgulho E ao te ver Que do princípio ao fim O fado é bem português O fado é bem português Mostrou assim Com orgulho E ao te ver Que do princípio ao fim O fado é bem português 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 O fado é bem português